Tum-tum-tum bateu, tum-tum-tum bateu, tum-tum-tum bateu, por que que essa música não sai da minha cabeça? Olha, o cara me pegou no chão! Eu nem tive tempo do meu drop shots, que vocês falaram que tá tão forte. É, meu time, eu sinto que vai jogar com a famosa bunda de novo, né? Porque não tão dominando um spot, um. Não quero, não quero triple cap não, time. Eu quero que vocês dominem um, que vocês parem de atirar em mim. Não, já era, caiu o time do outro lado e do meu time acho que eu caí só com o bot. Pra time chegar no Mestre, ele sorteia um Playstation 7. Ó, em breve eu anuncio o sorteio de janeiro, de fevereiro, viu? Teremos aí em fevereiro um sorteio por semana. Teremos três sorteios aí, de acordo com as metas de subs. Eu tenho um golpe! Meu time tá ganhando, eu reclamei, mas meu time tá onando e eu mesmo não dominei nenhuma base. Se cair na sua cabeça é vantagem, filho? O que cai na cabeça? Hã? Tum, 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 bateu, tum, 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 bateu, tum, 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 bateu, tum, 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 bateu. Deu menos ponto que o bagulho é meu. Eu acho que acertei essa motolobis, esse moletobis, hein? Ai! Circo-lebs. Oh yeah, baby! Ai! Tá foda, talvez eu não tô conseguindo pegar não. Bazucada nervosa agora, vamos. Nossa, mas que dei na cabeça do bobão. Eu dei, hein. Ah, o cara deu dropshot em mim? Caralho, tô sofrendo, tô sofrendo, mas tá indo. Calma aí. Beleza, seguramos. Tá chocou. Safe. Peguei mais um bombizinho aqui daqui. Ai! Oh, que usa outra arma o quê, velho? Acabei de gastar 80 mil reais nessa arma do palhaço aqui. Eu vou jogar com essa arma do palhaço. A Theo tá dando risadinha com a bunda, mano. Você tá maluco? Tá maluco? Vocês só podem tá louco, velho. Tô com cara de palhaço! Olha que bonito o cabelinho do palhaço balançando, velho. Que arma top. Meu botão de agachar não tá numa posição muito boa pra mim? Ai! Quase peguei. Não vem da risadinha pra mim, não, rapaz. Ai, aquele ali tá muito longe, então eu vou abrir pra cá, pra direita. Hum, tomei, hein, maluco, no revolveto, velho. Cara, esses caras jogando ranquedo só na revolveto. Pô, que da hora essa Nuketan. Ela é bonita, mas ela é muito grande. Eu gosto de Nuketan pequenininha, velho. Cara, esse é bom que tá me perseguindo há duas horas. Eu tô escutando ele vindo. Faz muito tempo. Dá pra dar uma reduzida nesse recuio, chat? Não, nesse recuio. Esse recuio, chat? Recuio é bom, pô. Recuio é bom, recuio é bom. Reduzir o recuio? Ah, quem falou que a War Machine tava boa mentiu pra mim? Recuio é bom. Opa, primeiro resub do ano, kappa, 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 kappa. Opa! Teve resubzão bonito. Já verei, já verei. I got shot! Então, tá bom. Se vocês tão falando, eu só confio só, pais. Eu tô dando muita sorte, assim, que os caras tão, tipo, correndo na minha direção, então eu não tô conseguindo testar a arma, tipo, verdadeiramente, tá ligado? Porque os malucos oficialmente tão, tipo, correndo pra cima de mim e não tão atirando, tá? Tá um negócio meio engraçado essa partida, assim. Eu não sei dizer se a arma tá boa, tá ligado? Eu não tô conseguindo colocar ela à prova. O recoil dela tá esquisito de segurar, mas não tá difícil, não. Porque tá jogando pro vertical. Vertical é mais fácil que horizontal. Chat, vocês não tão entendendo, chat. Eu vou jogar com a arma do palhaço porque eu não tô de palhaçada aqui, não. Essa é a real. Moleque, snipei, hein, com a ICRzinha, pra quem fala que não dá. Ai, mas tomei. O bagulho fica descontrolado. Ah, que isso, o recoil tá descontrolado. Sniper! Oh, adorei o palhaço. Trocava por C, foda-se. Sou muito fã do Bomb C, não, mas é, mas é... Nossa, Triple Cap, brabíssimo. É, mano, agora a arma alinhou, time. Agora alinhou, agora alinhou. Ó, vou abrir, vou abrir, ó. Tome! Tome! Direita, esquerda, acima, vai. Puxa e vai. Agora vai! Tome! Pega aqui, ó, ele não vai me... Ele não sabe quanto é... Não, entreguei! Ah, mentira! Sério, amigão, que tu cravou o mesmo ponto que eu? Ai, que... Olha, os caras já puxaram golias. Tem um goliath aqui, então pode mandar a sentry pra lá. Vamos tentar dominar aqui. Vai tentar fazer 75. Ah, muitos. Se eu pegar isso aqui, a gente vai virar muito bem, velho. Ai, quase peguei ainda, mas tá bom. Já vai rolar um C? Talvez hoje, mano. Talvez hoje. Será que o Drizzy tava a um? Será que o Drizzy vai jogar um Warzonezinho? Talvez role um Warzonezinho. Se não rolar um Warzonezinho, pode rolar um... Um Mar dos Ladrões. Que eu gosto do Mar dos Ladrões também, hein? Vai ser divertido. Vai ser divertido. Mar dos Ladrões foi muito bom na última live, ó. Até que rolou. Pera, 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 pera. Aqui, ó. Olha, olha essa... Olha esse Motolove, hein? Ai, 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 bobão. Usa o escudinho. Usa, usa mais escudinho. Try again, bro. Try again. Deixa os caras com ar. Deixa os caras com ar. Vamos manter só a ceia beta safe, hein? Vocês acham que eu tô de palhaçada, né, chat? Na moralzita. Na moralzita. De bobo aqui, filho. Nós só tem a cara. Não, pera. Não, não tem um cara de bobo, não, pô. Ele pensou que eu não ia cuidar da mil do meu bebê. Os caras vão vir agora de todos os lados. Então, vamos garantir aqui, porque eles estão spawnando... Não, eles estão spawnando espalhado. É só farmar kill agora, porque o game está ganho. Alguém mandou um air strike mesmo? Tá tocando cornetas? É isso mesmo? Confirma, produção. Temos um pro. É, mano, eu fiquei com dó dos caras agora. Na real, o jogo deles ficou bem ruim, mano. Nossa. Coitados, velho. Acabamos com o game. Acabamos com o game, senhores. Acabamos com o game. Vamos chover granada dessa porra. Foda-se, hein, galera. Ih! Será alguma? Não. Pensei que ia, não foi. É, mano. Confirma, produção, que eu acho que é um round sem morrer, hein. Mano, a gente virou sem morrer mesmo? Confirma? Mano, eu acho que essa foi GG, brabo. Porque choveu uma Motolove, uma Moletov no maluco ali da base. E dali em diante eu não parei mais. Ô, louco. É, pessoal. Parece que temos um MVP, hein, velho.